Nesse vídeo aqui eu vou mostrar pra vocês a black príncipe, muitos já viram, que ela é plantada na espuma floral. Ela está aqui um bom tempo já, bastante tempo. Ela está plantada nessa vasilhinha aqui, nesse vasinho, já são seis meses completo. Mas ela já faz oito meses que ela já é plantada na espuma floral. É assim, quem viu o vídeo dela antes dela florir, depois dela com flor, com a haste floral, agora já está na hora de desligar a haste floral, porque já terminou sua florada, as florzinhas estão sequinhas, secaram já, a segunda haste não ficou tão grande, mas ainda está desabrochando a florzinha ainda. Então assim, eu queria registrar e mostrar pra vocês que agora eu vou retirar a haste, a primeira haste floral dela, que já está sequinha, né, pra não ficar sugando a energia da planta. Vou mostrar pra vocês também a mudinha, que ela tinha na lateral, está aqui ainda, ó, mas ela está grande, depois eu vou mostrar bem de pertinho pra vocês verem. Mas eu queria registrar, mostrar pra vocês que eu ia retirar a haste floral dela, pra não ficar sugando muito a energia da planta. Tá, então vou desligar ela aqui agora. Prontinho, gente, ó. Ó, no próximo vídeo que eu mostrar, ela vai estar sem essa haste floral, tá? Mas pra mostrar pra vocês que eu ia retirar ela daqui mesmo. Agora eu vou mostrar a mudinha, aqui pra vocês verem, mais pertinho. Olha como que ela cresceu, gente. Olha o tamanho da mudinha que está já. Desenvolvendo dia a dia. Ela fala, gente, pode plantar nessa espuma floral sem medo, pode deixar na chuva, não acontece nada, não apodrece de jeito nenhum. Ela está até com água aqui ainda, que drente, porque as pedrinhas aqui em cima, dá pra se ver que estão molhadinhas. Estão molhadinhas, as pedrinhas estão molhadas. Ó, olha na minha mão, até brilha. Quando põe a cana, está molhada. Não acontece nada, gente. Tá? Não apodrece, não. Pode plantar nessa espuma floral tranquilamente. Olha como ela está linda. E a mudinha, crescendo. Olha ela ali, ó. Olha como ela está grandona. Então, gente, é, pra vocês verem. Podem plantar na espuma floral tranquilamente. Vamos ver até essa... Com certeza ela está com água aqui dentro. Eu não me preocupo, gente. Eu sei que faz tempo que ela está aqui, não apodrece. Pode ter água aqui, vamos ver, com certeza tem água. Ó, 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 a gente, ó. Que engano, ó. Está escorrendo. Lembra? Há dias que aqui na água nada acontece. Bom, por enquanto é só isso, gente. O que eu queria mostrar pra vocês é que eu ia desligar a haste dela, tá? Assim, nos próximos vídeos que eu fizer dela, vou fazer no vídeo dela. Tá? Pra mostrar pra vocês como que ela fica. Mas, já... Que ela foi plantada na espuma floral já tem os seus oito meses. E aí... Vamos lá... A...